O relacionamento dos crentes Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por ser desparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem.